A gente levanta todo dia de manhã e vai à luta. As pessoas têm trabalhos diferentes. Umas trabalham em repartição, escritório, outras cantam, apresentam. Outras trabalham com sexo, com gente, 24 horas por dia e com o Brasil inteiro assistindo. Vamos dar uma espiadinha? Oi, Bial. Você está me vendo? Estou te vendo. Está bom aí? Está um pouco solitário. Confortável? Confortável. Mas daqui a pouco eu chego. Bem-vindo ao meu elevador. Você está no vai e vem. Muito obrigado. A gente vai ou vem? A gente vai, meu amor. Daqui a pouquinho eu entro aí. Mas antes, eu queria que você falasse, olhando para a câmera, por qual motivo você deve participar do vai e vem? Em primeiríssimo lugar, por causa de você, menina. Em segundo lugar, em terceiro, quarto, quinto, porque é sempre bom estar indo, voltando. Jacaré parado vira bolsa. É isso aí. Esse é o clima do vai e vem. Então vamos começar, porque esse elevador vai subir para a cobertura. Ah, que bom. Já não estou mais tão sozinho. Pedro Bial é um dos jornalistas mais respeitados da TV. Cobriu guerras, o fim da União Soviética, a morte do Papa, é autor de livros e é o apresentador do Big Brother, que mexe com a libido de todos os brasileiros. O assunto de hoje aqui no vai e vem é trabalho. E sexo e trabalho. Uma combinação boa, perigosa, sugestiva. A primeira coisa que vem à cabeça com o trabalho e sexo é prostituição. Eu não sei se é a profissão mais antiga do mundo, não. Porque parece que só surgiu quando o homem deixou de ser nômade, deixou de ser caçador-coletor. Porque quando era caçador-coletor era meio matriarcado. Entendi. A mulher dava para todo mundo. É, ela que mandava. Aí, com a agricultura, as pessoas param e principalmente com o danado do monoteísmo, um Deus só, um chefe só, um pai só. Aí cria-se essas instituições e a instituição das instituições, a família e a desonrada. Aquela que mancha e que... E que vende o que tem de melhor. Opa! A ideia do programa é que você consiga chegar até a minha cobertura. Mas para chegar você vai ter que passar por esse painel enlouquecido, por algumas perguntinhas, umas coisinhas picantes. Topas? Bom, não sei se sou capaz. Mas vamos tentar. Mas ainda sobe. Sobe? Opa! Isso aqui é importante. Então, uma certa facilidade. Então vamos lá, Pedro Bial, para a minha cobertura. Uh! Gostei da ideia. É. Assunto sexo e trabalho, você é um jornalista. Já rolava pegação assim em redação de jornal? Como é que é isso? Bom, vamos pegar a redação como exemplo. Mas acho que isso vale para qualquer ambiente de trabalho. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas só trabalham. É mais do que natural que as relações amorosas e as atrações sexuais rolem no ambiente de trabalho. Claro. Então, pô, eu, garotão, não era de se jogar fora. Então, isso tudo tem uma hora, poxa, eu sou um homem, eu sou uma mulher e opa. É, opa, vai rolar. O que que, na cama, seria motivo para uma promoção? O orgasmo, há muito tempo, não proporcionado. Opa! Aí... Porque, às vezes, você tem uma mulher casada há muitos anos, com um casamento estável, bacana, mas com o sexo, borocochô. É! Aí vem um garotão e, de repente, olha, pode ser assim. E aí... Aí vale uma promoção. Vale uma promoção, né? Vale, vale uma promoção. E uma justa causa, assim. Eu acho que nem uma broxada. Porque a cabeça do pau sabe de coisas que a cabeça daqui não sabe. E só avisa na hora. É, e elas não se comunicam direito. Não, só uma entra numa trepada. Eu acho que a justa causa é eu dizer não, não vou, não quero, nem vou. É. E isso pode dar justa causa. Ser rejeitado. Agora, outra coisa também pode dar casamento. A rigor, os meus quatro casamentos, todos foram resultado de relações profissionais. Eu, juntando todos os meus casamentos, eu fiquei 25 anos casado. Eu medei um no outro e tal. Pronto. Agora, Pedro Bial solteiro. Eu acho que isso refletiu muito nesse último Big Brother. Talvez, talvez. Rolava uma brincadeira, eu diria. Eu acho que é brincadeira com a maroca. E você deu um selinho na boca dela? Dei um selinho. Alguma coisa já te excitou, assim, de você ver no Big Brother e falar, uau! Sim. Pô, muitas, muitas. Mas no início do Big Brother 9, quando o Francine, no lado B, não tinha piscina, pegou uma bacia, botou o biquíni e sentou na bacia. Aquilo ali, eu bati paulas, viu? Tá, meu bem. Aquilo ali deixou... Me deixou bastante excitado. Ai, até eu fiquei com calor agora. Uma loucura. Eu quero saber depois o que você fez com a calcinha da Priscila. Ela está guardada como um troféu. Toda cheirosinha, assim. É um troféu como um pedaço do muro de bernilho. Mas é um fetiche, a calcinha da Priscila. É, mas é mais que um fetiche, né? Porque o fetiche é aquela coisa que você quer realizar. Aquilo ali está realizado. A calcinha que a Priscila me deu. Opa! Só a calcinha. Só a calcinha que ela te deu? Só a calcinha. A revista Playboy americana fez uma pesquisa e entrevistou 10 mil pessoas. 20% das mulheres e 12% dos homens disseram que sim. Já fizeram sexo com alguém do escritório. 80% das pessoas já tiveram fantasias eróticas com alguém do serviço. Cuidado, gente. Isso pode dar uma justa causa. Agora, para a gente fechar o bloco, você vai ter que se submeter ao painel. E aí você tem que escolher um andar. O que você escolhe? Vou escolher o 69, alertando que o 69 é bacana esteticamente. Na prática, não é grandes coisas, não. Não é uma posição ultrapassada, inclusive. Isso é mais para filme, porque vamos ver mesmo. Você sabe que você também acha? Então vamos lá. Loura ou morena? Morena. Debaixo do edredom ou sem edredom? Sem edredom. Espiar ou ser espiado? Espiar. Pronto. Passou? Foi fácil, foi fácil. A mais difícil foi a terceira. Então vamos lá. O elevador sobe. Oba. Pedro Bial passou muito bem pelo bate-bola. E vamos para a nossa cobertura. A gente vai, mas a gente volta. E Pedro Bial está soltinho no meu elevador, tá, meu amor? O leão está solitinho no meu. Ele gritou. Obrigado.